Na manhã deste sábado, uma lancha da Câmara Municipal de Codajás foi roubada no porto do município. A polícia suspeita que traficantes peruanos tenham cometido o furto. Segundo os moradores, essa prática é comum na cidade, porque como a lancha é municipal, ela não passa pela fiscalização da Marinha. O caso foi registrado na delegacia da cidade, que investiga a situação. E agora à tarde, cinco homens que faziam um arrastão na Zona Leste, trocaram tiros com a polícia. Na fuga, eles bateram em uma Kombi. Quem tem mais detalhes sobre o caso é a repórter Bárbara Vinagre. Amaral, cinco bandidos, todos já estão presos aqui no 14º DIP, eles que estavam fazendo arrastão no ramal do Brasileirinho. A polícia, ao ser avisada, chegou no momento da ação, houve troca de tiros e no momento da fuga, eles bateram de frente com uma Kombi. Uma criança ficou ferida e levada ao pronto-socorro Platão Araújo. Já se encontra fora de perigo e os bandidos já foram encaminhados aqui para o 14º DIP. A polícia encontrou R$ 230, um revólver calibre .38 e também muitas joias. Amaral, é com você. Obrigado, Bárbara. Com o passar dos anos, o número de bancas de revista vem diminuindo aqui na capital. Hoje são 128 cadastradas junto ao Implurbi. Já o número de locadoras de vídeo é ainda menor, são apenas quatro. E quem resistiu à modernidade precisou se reinventar para continuar funcionando. Em uma sociedade com a rotina acelerada, a informação precisa acompanhar o ritmo e se tornar cada vez mais acessível. Com os avanços tecnológicos, ela agora está na palma das mãos. Quem recorria às bancas de jornais e revistas para se manter atualizado, já não procura mais o serviço. Pesquisa pela internet. Porque é mais fácil usar informações da internet. Hoje em dia, a pessoa sem internet fica sem informações. A banca de revista de Seu Antônio, uma das mais tradicionais de Manaus, que estava sempre lotada, hoje tem poucos clientes. Um dos principais é o trânsito, que ficou muito intenso. E a internet, como a gente inventou a internet, aí muita gente deixou de comprar jornal e revista. 128 bancas estão cadastradas no Instituto Municipal de Planejamento Urbano, a metade do que havia há 10 anos. A minimização, vamos dizer assim, da função social das bancas, de jornais e de revistas, ela se deve certamente a uma nova dinâmica da vida social. Isso tem a ver com a formação das sociedades modernas, isso tem a ver com um estilo de vida cada vez mais rápido. Para continuar de portas abertas, os proprietários deram cara nova aos estabelecimentos. Jornais e revistas hoje dividem espaço com outros produtos. Nós tivemos que adaptar algumas coisas, né? A parte de conveniência, a parte de bebidas, refrigerante, água, energético. Então nós vendemos muito nessa adaptação. As empresas de comunicação também tiveram que se adaptar. O gerente de circulação do jornal Amazonas em Tempo afirma que a empresa buscou novas alternativas de venda. Sabemos que hoje o jornaleiro não se encontra mais como era antigamente, há 10 anos atrás. E a empresa tomou a iniciativa de contratar o promotor. Hoje nós temos nossos promotores que colocam a visibilidade do nosso produto e trabalham especificamente com o nosso produto hoje em dia. Um fenômeno parecido aconteceu com as locadoras de vídeo. Os filmes na internet e a pirataria aceleraram o processo de falência das locadoras. Hoje em Manaus existem apenas quatro. Nós tivemos o prazer de alocar um DVD para assistir com a família, etc. E essa iniciativa perdeu espaço em função da tecnologia, em função da internet. Apaixonada por filmes, Francinete nem pensa em fechar as portas. Com promoções, ela atrai os clientes. E está dando certo. Faz a promoção para a pessoa vir alugar mais, vende quando tem repetido, dá mais tempo para a pessoa ver, faz o preço excessivo e assim vai. Aí misturando umas coisas, conveniência com locadoras, aí fica mais fácil ainda. Esta edição do Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Jornal em Tempo termina E aí Deita